Oi pessoal, no próximo fim de semana mais de 8 milhões e 700 mil estudantes brasileiros farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Pensando nisso, nós produzimos uma semana especial do nosso Câmara Aberta, para dar uma forcinha nessa reta final de preparação. Todo dia um programa explorando uma disciplina diferente. Para a gente começar, vamos assistir juntos a aula de História do professor Sérgio Augusto. Roda a vinheta e vamos estudar. Primeiramente, meus alunos, é importante lembrar que nós estamos caminhando para uma prova do Enem, uma prova que é uma prova muito extensa, uma prova que você vai encontrar conteúdos de História misturados com Filosofia, misturados com Geografia, Sociologia, História da Arte. Então, hoje nós estamos aqui dedicados a tentar facilitar a sua vida em História. Então, a primeira dica que eu tenho que dar para vocês é tranquilidade e ler os textos. Todas as questões do Enem vão vir contextualizadas a um texto ou a uma imagem, que são fundamentais para a resolução dessas questões. Agora, pegando já os índices de questões ao longo dos anos do Enem, é importante termos sempre, meus alunos, sempre a questão cultural brasileira. Não vamos esquecer que o Brasil, quando os portugueses chegam aqui, você vai ter desde 1500 até hoje, encontro de dois mundos, dos índios com os brancos europeus. O que é que nós vamos ter? Tanto de início, uma mistura étnica, onde os portugueses começarão a ter relações com os índios, tendo vários filhos e isso formando um grupo de mestiços índios e brancos. Quando nós temos a escravidão africana sendo introduzida na América, nós vamos ter um tripé. Os brancos, os índios e os negros africanos. O Enem é uma prova de inclusão. E eu quero que vocês sempre vinculam o seguinte, a importância do índio, do branco e do negro para a nossa formação. Então, a primeira coisa que eu quero, vamos começar a ordenar o pensamento. O branco veio para cá, nós tivemos um encontro de dois mundos, vincula essa expressão, de dois mundos, do índio e do branco. Culturalmente falando, o que é que nós vamos ter? A cultura do branco sendo imposta à do índio. O branco, aquela visão eurocêntrica, tanto no lado cultural como também no lado da religião. Então, o índio vai sofrendo o processo de aculturação. Tanto vai ter que incorporar o cristianismo, a igreja católica entra, e aí você vincula que é a importância da igreja católica na história do Brasil. Em que sentido? Não vamos esquecer o padre Anchieta. O padre Anchieta foi canonizado. E isso, a literatura, com o quentismo, você pega uma literatura religiosa, e ao mesmo tempo a catequese do índio. Não vamos esquecer, vincular a igreja, a catequese e a educação. Segundo ponto. A entrada do africano vem na condição de escrava. Não esqueça. A escravidão, o tráfico negreiro, era uma atividade extremamente lucrativa. E essa escravidão alimentou plenamente a economia brasileira, no sentido da empresa açucareira. Então, nós vamos ter uma vasta população africana que vai ser trazida para cá à força. Não pensem que vieram de bom grado, vieram na força. E ao chegar aqui, nós vamos ter agora o branco e o índio, e agora o negro africano. Que esse negro africano vai entrar nesse processo de miscigenação física, daí que é uma característica do povo brasileiro, a formação do povo brasileiro se faz pela miscigenação do branco, do negro e do índio. Como também o negro vem com sua contribuição cultural, trazendo a cultura africana para o Brasil, que hoje nós temos uma cultura que não é africana e que nem é brasileira 100%. Por isso que chamamos a cultura afro-brasileira. Além disso, uma população mestiça. Que essa população mestiça, você não consegue ver nitidamente quem é branco, quem é negro, quem é índio no Brasil. Claro que nós temos um país multirracial, um país multicultural. Agora, não esqueçam, a cultura aumenta falando. Quem é que domina a cultura branca? Sofrendo uma ampla influência da cultura africana e também uma ampla influência da cultura indígena. Isso aí é um fato importante. Foi até uma questão da prova do ano passado do Enem. Então, outro ponto que eu quero falar para vocês, da economia. A economia litorânea nossa, do início do Brasil, vai ser baseada na cana-de-açúcar. E essa cana-de-açúcar, ela vem se apropriando das grandes extensões de terras do latifúndio. Que é importante vincular os dias de hoje. Veja que constantemente nós temos os movimentos sociais, a exemplo do MST, que pregam a distribuição de terras. Mas o Enem não é obrigado a perguntar sobre o MST em si hoje. Mas e sim, por que o MST existe? Existe porque no Brasil nós tivemos uma construção baseada no grande latifúndio. E esse latifúndio concentrou a riqueza, que era a terra, e consequentemente gerando conflitos e uma segregação, gente. Uma segregação social. Aqueles que têm terra, os poderosos senhores de engenho. E aqueles que não detêm terra. Então a riqueza do Brasil era terra. Por isso que até hoje essa reforma agrária é uma questão complicada. Mas entenda, movimentos sociais também na história do Brasil são fundamentais. Outro ponto que eu quero abordar com vocês. Durante a República Velha, nós temos um movimento no Nordeste que ficou muito conhecido, que foi o de Canudos. Esses movimentos sociais, exemplo de Canudos, o sertanejo sofrido pela seca, a exploração dos fazendeiros, dos coronéis, o abandono também em certo ponto da Igreja Católica, fez com que muitos sertanejos vissem Antônio Conselheiro uma esperança de uma vida melhor. Só que essa vida melhor ia contra os interesses dos coronéis. E isso acarretou o quê? O massacre de Canudos. Fica uma dica, assiste um filme de Canudos. O filme de Canudos, uma produção brasileira fantástica, que é uma aula e que ajuda muito. Já nessa reta final, vocês já estão cansados de estudar muito. Então, um filme que colabore e que traga um aprendizado. Ok? Um ponto também fundamental na história do Brasil, na República Velha, as eleições. Nós estamos no ano de eleição. E há uma tendência forte de falar isso. Então, por quê? Quando falamos na República Velha, vem aquelas antigas práticas da eleição. O voto de Cabresto. Quem lembra o que é o voto de Cabresto? Não esqueça. Aquele voto, ó, forçado. O voto em que os coronéis tinham controle, porque o voto era aberto. É importante lembrar que o voto aberto abria espaço para o controle externo. Ou seja, os coronéis, eles simplesmente obrigavam você a votar fazendo uma pressão sobre você de armada. Então, imagine hoje as cidades pequenas. Imagina, há 100 anos atrás, essas cidades. Não existiam praticamente cidades. Então, as pessoas viviam no campo sobre o domínio desses coronéis dos grandes latifundiários. Ou você recorria ao coronel, ou você ficava abandonado. E como é que você iria enfrentar o coronel, enfrentar os coronéis com o poder das armas? Complicado. Então, aí, tinha o voto de Cabresto. Quanto mais favores os coronéis davam, não vamos esquecer, você tinha que prestar o favor a eles, que é o chamado curral eleitoral. O coronel lhe prestava um favor e você devia o favor ao coronel. E, consequentemente, você era obrigado no dia das urnas. Então, na República Velha, a eleição era o quê? Direta. O que é um voto direto? Que você expressa o seu voto e sua vontade diretamente? Você vai ter o voto masculino, que é importante que você tenha dois pontos. O voto masculino e o voto era excludente para as mulheres e analfabetos, principalmente. Então, outra coisa que é importante, gente, nas eleições, a mulher só vai ter o direito de voto, lembrem, na Era Vargas, só vai ser colocado na Constituição em 1934, que é quando se estabelece também o voto obrigatório, se estabelece também o voto secreto e também é fundamental que você tenha, que foi criada a justiça eleitoral. Essa justiça eleitoral para tentar coibir os desmandos e a corrupção eleitoral, que é um ponto fundamental. Então, vamos pensar nisso aí. Então, na política, nós vamos ter, na República Velha, o voto era o quê? Aberto. Muito bem. Outra coisa, isso abri espaço para o voto de cabristo. Ao mesmo tempo, quem era excluído? Mulheres e analfabetos, principalmente. Porque o Enem vai abordar, se abordar isso aí. E quando é que essa mulher, numa política de inclusão do governo Vargas, que até hoje é a mulher maior eleitorado que nós temos no Brasil, nós vamos ter o quê? Entre 1934, com também o voto secreto. Certo? Então, é importante esse valor. Outra coisa, falando de Vargas, não vamos esquecer o período que o Brasil viveu uma ditadura Vargas, que é o Estado Novo. Por que eu quero lembrar isso? Que Vargas, esse ano, nós temos 60 anos de suicídio de Vargas. Vargas, que de 1930 a 1945, governou o Brasil praticamente sobre um consenso. Então, nós temos o Estado Novo, que Vargas dá um golpe, implanta uma ditadura, tipicamente fascista. Veja, as práticas eram fascistas, mas o Estado brasileiro não se declarava fascista. E, consequentemente, era amado pelo povo. Vargas deu um golpe com o apoio da elite, Vargas deu um golpe com o apoio do exército, da classe média. Então, por que Vargas deu golpe? Qual era o medo da população brasileira que justificou esse golpe? Não esqueçam, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, que implanta no mundo o socialismo. Então, em 1937, Vargas cria um plano, chamado Plano Coen, que justifica, para ele e para essa elite, o golpe. Através disso, dizendo que a União Soviética estava pronta para invadir o Brasil. Isso foi falso. Agora, dentro do Estado Novo, é uma mentalidade fascista, entenda, nazi-fascista. Só que ele não coloca o Brasil como Estado fascista. Agora, o projeto nacionalista era o quê? Desenvolver o país através de empresas, indústrias e capital nacional. Por isso que Vargas, ele vai adentrar no lado dos Estados Unidos na guerra. Por que Vargas entrou ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, enviando tropas até mesmo para a Itália? A FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Em contrapartida ao apoio brasileiro, é importante que você tenha que Vargas ganhou o quê? Capital, investimentos, para a indústria de base, que foi fundamental para o processo de industrialização do Brasil. Você vai ter as siderúrgicas, você vai ter mineradores, tudo isso sendo construído dentro de uma lógica, de um projeto nacionalista. Por que é importante isso? Porque quando nós temos 1945, Vargas sai do poder, o general Dutra assume, como presidente da República, totalmente aliado aos Estados Unidos e o mundo vivia uma Guerra Fria. Por que eu estou levando a esse contexto? Porque, ó, 60 anos do suicídio de Vargas, nós já falamos isso, e é fundamental que você tenha que ter uma data comemorativa, claro, não é vibrando com o suicídio, mas é uma data que ficou muito forte na história do Brasil. Aí a pergunta é, até 1945, Vargas era idolatrado, como pai dos pobres, criador da CLT, amado pelos trabalhadores. Por que em 1954, que é uma leitura obrigatória para vocês, leiam obrigatoriamente, até a prova, a carta testamento de Vargas, aonde ele coloca que forças ocultas, forças externas e internas tramam contra ele? E por quê? Porque Vargas, ele vai querer implantar um projeto nacionalista, brigando com os interesses norte-americanos, criando a Petrobras, criando a Eletrobras, e isso contrariando os interesses da elite brasileira, de parte do Exército e dos Estados Unidos. Então, o que foi que acarretou? Uma pressão tremenda, e o suicídio de Vargas. Então, gente, não esqueçam disso, Vargas comete o suicídio, por ir contra os interesses dos Estados Unidos e de uma elite brasileira conivente ao capital estrangeiro. E isso provocou o suicídio dele. Não esqueçam de ler a carta testamento, isso é fundamental. Ok? Então, ó, Vargas, importante leitura. Outra coisa, uma dica fantástica, o YouTube tem vários documentários sobre Vargas. Procure um documentário, Boris Faustos era Vargas, que também tem de toda a história do Brasil, que colabora para você compreender esse período da nossa história. Segura aí um pouquinho, professor, que a gente faz um intervalo rápido, e na sequência continuamos, então, essa aula de história preparando para o Enem. Até já! Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens para lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Cidadania O Câmera Aberta está de volta e esta semana nosso programa é especial. Nós convidamos professores, especialistas na preparação para o Enem para ajudar você que vai fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio no próximo fim de semana. Hoje estamos aprendendo mais sobre história com o professor Sérgio Augusto. Então vamos continuar assistindo juntos a essa aula. aí gente, novamente voltando no bloco com as dicas, não vamos esquecer o que eu falei, ó, documentário, tem um documentáriozinho de Boris Fausto, historiador, no YouTube de toda a história do Brasil que vai colaborar para vocês. Agora, então, falamos de Vargas no segundo governo do suicídio dele. Outro marco na história do Brasil que nós estamos comemorando 50 anos, comemorando e ao mesmo tempo chorando, que é a ditadura militar. O governo de João Goulart ele vai ser deposto pelos militares por quê? Primeiro fator, Vargas, ele era tido na Guerra Fria como já comunista. Então entenda, durante o Estado Novo Vargas perseguiu o comunismo. Poucos anos depois, Vargas era acusado de comunismo, de ser comunista. João Goulart, quando Vargas comete o suicídio, ele vai ser o herdeiro político de Vargas. Foi eleito vice-presidente de Juscelino Kubitschek e foi eleito vice-presidente de Jânio. Mas a elite brasileira acusava João Goulart, Jango, de ser comunista. Então quando o Jango assume a presidência com a renúncia de Jânio, é fundamental que você tenha que a elite brasileira, quando eu digo a elite, não posso dizer ao todo, 100%, tenham sempre cuidado nisso. Nunca numa questão de história, nunca, preste atenção, você deve olhar sempre os extremos. Se vem os extremos, 99% dessa questão tem a probabilidade de estar errada. Então quando o João Goulart, que estava em missão oficial à China, a mando do presidente eleito, Jânio Quadras, Jânio renuncia e ao voltar da China, começa a ter um problema porque uma junta militar quer impedir Jango de assumir, acusando ele de ser comunista. Durante o seu governo, é fundamental que nós tivemos um plebiscito que reestabeleceu no Brasil o presidencialismo, como também era muito pregado por Jango as reformas de base. Qual a principal reforma de base? A principal reforma de base era a reforma agrária. Como eu disse no início da nossa aula, a terra era e ainda é um cenário de poder no Brasil. então, ele vai querer pregar a reforma agrária, ele não era comunista, o próprio Jango era um fazendeiro, o Jango era um homem da elite e aí o que acontece? Mas ao pregar a reforma agrária, associou-se a ele o comunismo. Paralelamente, o que estava acontecendo no Brasil? Sempre olhe o cenário internacional. Nós estávamos na Guerra Fria, ao mesmo tempo tinha acontecido a Revolução de Castro, a Revolução Cubana em 1959, em 1962 tivemos a crise dos mísseis, em 1961 os Estados Unidos tentam invadir Cuba para destituir o governo Castro com a invasão da Baía dos Porcos, então veja, o mundo americano já estava tramando o fechamento político da América, que foi o processo das ditaduras militares. Então, no momento que tivemos o golpe militar em abril, 1º de abril, os militares assumem o poder, destituindo o Jango, o que é que nós vamos ter? Não vamos esquecer o apoio de parte do Exército, o apoio da elite brasileira, também do capital americano. Os Estados Unidos estão totalmente ligados a essas ditaduras. Então, isso é importante que durante a ditadura militar, lembrem-se, tivemos a instalação do golpe e ao mesmo tempo as eleições indiretas para presidente, para governador e para prefeito instituídos nos chamados atos institucionais. E também tivemos a censura, o bipartidarismo, a Arena e o MDB. Isso é importante, uma manobra da ditadura militar para tapear, para camuflar uma ditadura, mantendo dois partidos e ao mesmo tempo o Congresso, mas que tanto o Congresso como os partidos, os dois, a Arena e o MDB, não esqueçam, eram controlados pelo Estado forte, que houve o golpe mais feroz no governo Costa e Silva, que foi o AI-5, o ato institucional número 5, que resumindo, gente, o Enem jamais vai perguntar o que foi o AI-5 e suas características totais, mas sim é importante que você tenha o seguinte, AI-5, momento de endurecimento do regime militar. Aí é quando os militares decidem, agora nós mandamos porque tivemos um aumento da oposição. E aí gera o que no Brasil, gente? o caminho para a revolução ou a esquerda que se arma e começa os movimentos revolucionários. E aí você tem filmes no próprio YouTube, você pode assistir filmes que vão colaborar para o seu aprendizado, Batismo de Sangue, você vai ter o filme La Marca, o filme O Que É Isso, companheiro, que vai dar uma base muito boa para vocês. E já adiantando um pouco, dois movimentos populares que eu queria que vocês dessem atenção. O ano passado, o Brasil aflorou movimentos nas ruas. Não vamos aqui discutir se é certo ou errado, tem gente que defende, tem gente que não defende, mas é um movimento popular. Agora, tivemos aqui dois movimentos que aparecem muito em provas. Nós vamos ter as diretas já e nós vamos ter os caras pintadas. Os alunos confundem muito períodos diferentes. Nós temos em 1985 o caminho do processo de redemocratização, que no projeto de Geisel, uma abertura lenta, gradativa e segura. Nós vamos ter o que? Depois do presidente Figueiredo, militar, general, teríamos uma eleição indireta para presidente da República. O que foi que aconteceu? As pessoas, partidos políticos recém-criados, foram às ruas pedir para que a eleição para presidente também fosse de forma direta como de governador e de prefeito. Mas é importante, há uma manifestação popular, nas diretas já, mas esse movimento não triunfou. Não foi aprovada a lei e Tancredo Neves foi eleito indiretamente presidente da República com Sarney, mas Tancredo chegou a falecer e Sarney assume o governo. Nós tivemos o outro movimento, são os caras pintadas, não esqueçam, está associado ao presidente Colo de Mello, Fernando Colo de Mello, que ele sofreu o impeachment a ter saída do governo acusado de corrupção e aí o que é que acontece? Há toda uma manifestação que começa quando o Colo pediu para o povo brasileiro e as ruas pintadas de preto, camisas pretas e pinturas na rua para significar o luto. Só que, influenciado também pela mídia e também pela vontade popular, o povo foi às ruas pintando o seu rosto com as cores da nossa bandeira e aí gerou um movimento amplo popular em prol da saída de Colo. Então não vamos esquecer direta já e caras pintadas. Isso é fundamental porque é uma questão muito próxima da prova. Pegar os movimentos que nós tivemos no ano passado, recentes, e comparar ou até mesmo imagina uma questão típica do Enem, foto dos caras pintadas, foto das direta já e fotos, vamos dizer, dos black blocs. Então isso aí são movimentos populares que são fundamentais no Brasil. Então há uma exceção muito grande nisso aí. Agora, vamos para a parte geral. 100 anos da Primeira Guerra Mundial. A Europa, eu vou aqui falar da Primeira Guerra no geral. Então, Primeira Guerra, o que é que leva à Primeira Guerra? Uma disputa pela hegemonia no mundo entre as três maiores potências, Inglaterra e França, contra a Alemanha. O que é que estava em jogo? A hegemonia no mundo e a hegemonia europeia, na Europa, que se degladiavam pela divisão dos continentes e por áreas de influência no mundo na chamada Corrida Imperialista. Qual é a grande consequência da Primeira Guerra Mundial? A Europa se destrói. E quem é que fornecia produtos para a Europa? Os Estados Unidos. Primeira consequência nata da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos vai ascender como a maior potência econômica do mundo. enquanto a Europa se destruiu, os Estados Unidos forneceu. E outra consequência que modifica o mundo é a Revolução Russa. A crise econômica, social, política na Rússia foi tão grande que favoreceu a Revolução Russa, implantando o primeiro país socialista da história. Então, em 1917, quando há a Revolução Russa, de 1917 até 1991, você pode analisar que a história do mundo está relacionada ao combate ao comunismo. Tanto que surge o nazifascismo, não vamos esquecer o nazismo e o fascismo são assuntos fundamentais que levaram à Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, não esqueçam, é consequência direta da Primeira Guerra. A Alemanha termina a Primeira Guerra derrotada, sofre o Tratado de Versalhes, que humilha e são pesadas retaliações, abrindo espaço para a pregação racista e a pregação nazifascista que prega a supremacia do povo ariano, a supremacia do povo alemão, a formação do Terceiro Reich, a dominação do mundo e encontrou um terreno muito propício diante da crise de 1929. A Alemanha em crise associa tudo isso a um grupo de pessoas, principalmente aos judeus, que provocou uma perseguição maciça que é o que chamamos de Holocausto. Então, essa questão do Holocausto também é fundamental. Vários filmes são retratados, mas não esqueça, Hitler não só perseguiu judeus, perseguiu também negros, deficientes, homossexuais, testemunho de Jeová, ciganos, é importante, e comunistas, porque a pregação nazista ganhou o apoio do mundo, principalmente na Alemanha, mas nós temos três outros países que aderiram ao fascismo, a Itália, a Portugal e a Espanha. Isso é importante. Sobre a Segunda Guerra, aí já entrando um pouco numa área que é a história da arte, a conhecida educação artística, várias obras nós temos importantes de ter na cabeça. Primeiro, quando falamos do barroco, não esqueça, a história do barroco é aquela história da Idade Média, como se fala no Brasil colonial, as igrejas que nós temos. É importante que você vincule sempre o barroco, as obras de arte, o bem, o contraditório, o bem, o mal, o antagonismo. Agora, no Renascimento, Michelangelo e Da Vinci, não esqueçam, uma dica que eu dou, bota Michelangelo no Google e bota lá imagens. Da Vinci, do mesmo jeito, para você visualizar algumas imagens e ver, porque às vezes o Enem coloca uma imagem associando ao assunto. Sobre a Segunda Guerra, existe um quadro chamado Guernica de Picasso. E esse quadro, ele nunca caiu na prova do Enem. Então, todo ano é uma expectativa, porque é um quadro famoso que retrata a Guerra Civil Espanhola quando a aviação alemã bombardeia a cidade de Guernica. Então, Picasso faz um quadro fazendo analogia a essa destruição e que é importante que você tenha na cabeça. Meus alunos, prestem atenção. Eu sei que é pouco tempo, foram dois blocos de 13 minutos. Agora, tranquilidade na prova. A primeira coisa é pegar a prova, não esquecer de que cada texto, cada imagem, vem uma legenda. vem de onde foi tirado. E esse é um grande dado, porque muitas vezes as questões você consegue visualizar pela data da publicação, você consegue visualizar de onde foi tirado. Então, não esqueça, a prova não é nem uma prova grande. Você tem que ter paciência, tem que ter cuidado nas alternativas. Muitas vezes, você vai se deparar com duas questões que teoricamente estão corretas. e qual é a que está correta, professor? É aquela que está mais vinculada ao texto. Então, o texto é interpretativo, a prova é uma prova interpretativa, é uma prova que você vincula os assuntos todos da área de humanas, as ciências humanas, não vamos esquecer isso. no mais, tranquilidade, veja os filmes que eu passei. Esses filmes são importantíssimos para a vida de vocês na prova. Cansou a mente, olha para cima, dá uma respirada, vai no banheiro, claro, em média, são três minutos por questão, um pouco menos com o gabarito. Cuidado, cronograma, a prova de vocês na Paraíba, que é o horário meio-dia, não percam, ou a hora, onze e meia, estejam no seu local de prova. Um abraço para vocês, felicidade, vamos comemorar a sua aprovação. Faça a prova sorrindo e a prova com felicidade. Um abraço, um cheiro para vocês. Muito obrigado ao professor Sérgio Augusto pela aula, seja sempre bem-vindo ao nosso programa e amanhã o Câmera Aberta traz mais uma disciplina para auxiliar quem está se preparando para o Enem. Então avisa ao filho, à filha, sobrinho, sobrinha, ao amigo sobre o nosso programa. Uma da tarde com reprise às sete e meia da noite. E quem perdeu, eu lembro que fica tudo lá na fanpage, facebook.com.br tvcâmara.jp Muito obrigado pela companhia. A gente se vê. A gente se vê. Legenda Adriana Zanotto